Só contra o Flamengo que volta? Se é na ilha do Urubu, pênalti em cima do Berril, será que o Voar, e ele está virando o Márcio Rezende dos anos 2000? Porque é um para-raio. Esse cidadão que apitou Corinthians e Sanz na semifinal da Libertadores, não apitou mal aquele dia não, mas justamente nesse jogo fatídico, triste para os anos 2000, é essa criança que estava apitando. Ontem, ele primeiro errou, e aí o quarto arco a 40 metros de distância, sabe mais do que ele, e é da Federação Paulista de Futebol, Flávio Rodrigues de Souza, e o Voar é 4 metros, todo posudo, só anda de escafandro, uma máscara desgraçada, e ele me volta atrás. Quer que eu acredite em papai do réu? Operaram o Santos... Era o Uri Geller, Dr. Fritz, operado sem anestesia, Foi uma vergonha que aconteceu ontem na direita...